É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Encontro entre o Ministério da Educação e Simprof suspenso por alegada falta de entendimento com outros departamentos ministeriais. Reabilitação das vias para o escoamento de produtos do campo para a cidade, entre as principais preocupações dos deputados. O desporto. Angola celebra hoje o Dia Nacional dos Desportos. O estado das infraestruturas desportivas preocupa o Ministério do Setor. Na atualidade internacional, líder militar do Burkina Faso exige retirada das tropas francesas do território burkinado. O Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, garante a técnica o António Cariato. Edição de Janete Meio-Dia e a apresentação é de Celestina Zola. E Francisco Soares. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Giraçal FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e 1 minuto. Foi suspenso o encontro entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional de Professores que estava previsto para hoje. A suspensão do referido encontro foi feita pelo Simprof por, alegadamente, o Ministério da Educação não ter chegado a nenhum entendimento com outros departamentos ministeriais. É um assunto que vai acompanhar ainda ao longo deste jornal. E seguimos. Um total de 55 mortes foram registradas de 12 a 18 de janeiro de 2023. O dado foi avançado pelo porta-voz da Polícia Nacional. Mais dados com Isabel Quiela. A Polícia Nacional realizou em todo o país várias ações no período de 12 a 18 de janeiro deste ano. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Matheus Rodrigues, foram detidos suspeitos de diversos crimes. Por meio de várias ações policiais realizadas ao nível de todo o país, atingiram os seguintes resultados. A detenção de 1.027 suspeitos de diversos crimes. 949 crimes tiveram os seus autores detidos. Entre os suspeitos detidos, podemos destacar 20 por homicídio, 160 por roubo, 181 por furto, 217 por ofensas à integridade física simples e graves e 42 por agressões sexuais. Durante este período, foi possível ainda retirar das mãos dos marginais, entre vários meios, os seguintes. 43 armas de fogo, com destaque para 16 em Luanda, 3 no Ijo, Zaire, Bengo e quando Cubango com duas. 47 viaturas, 86 motociclos, 58 cabeças de gado bovino, mais de 204 quilogramas de sulfato em Teliaba e mais de 58 mil litros de combustível contra feio. Na mesma senda, o porta-voz disse que, quanto à situação de segurança pública, foram resistadas 55 mortes em todo o território nacional. Quanto à situação de segurança rodoviária no país, tivemos o registro de 274, mais 3 acidentes de aviação. Como consequência, tivemos 55 mortes e 292 feridos. Tanto, as mortes tivemos uma redução de 4 e os feridos tivemos um aumento de 5. Como principais causas de acidentes de aviação, tivemos má travessia de peões, com 128 acidentes, excesso de velocidade, com 56 acidentes, mudança irregular de direção, com 33 acidentes, mau estado das vias, com 41 e condução sob efeito de álcool, com 25. 3.680 multas foram aplicadas durante a fiscalização do trânsito e, nas fronteiras do país, registaram-se diversos crimes durante o período mencionado. Quanto à fiscalização do trânsito, foram apreendidos, entre vários meios, 203 veículos automóveis, 935 motociclos, todos eles por diversas infrações ao Código da Estrada, mais de 4 mil documentos diversos. Foram ainda aplicadas um total de 3.685 multas, também por diversas infrações ao Código da Estrada, avaliadas em mais de 14 milhões de quanzas. Quanto à situação de segurança nas nossas fronteiras marítimas e terrestres, tivemos a detenção de 2.264 suspeitos, mais 148, acompanhados de 148 crianças, sendo 1.053 cidadãos nacionais, com 100 crianças, e 1.211 cidadãos estrangeiros, com 48 crianças. Aqui destacamos cidadãos da República Democrática do Congo, com 1.164, acompanhados de 48 crianças, cidadãos da Namíbia, 17, da República do Congo, 27, da Zâmbia, 2 e do Vietnã, 1, todos eles sem qualquer criança. Porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Matheus Rodrigues, quando falava sobre a situação da segurança pública no país. Aqui ouvíamos a reportagem da jornalista Isabel Kiela. De acordo com o ministro Eugênio Laborinho, que fez esta reafirmação no fim de semana, as autoridades tradicionais jogam um papel importante na concretização destes objetivos. Os órgãos de defesa e segurança, por via da Polícia Nacional, irão continuar a garantir a ordem e a tranquilidade públicas para a manutenção da paz social a 100 militares de uma bola livre e segurada, por que apelarmos aos compatriotas de boa vontade a serem produtores de práticas socialmente úteis na perspectiva do reanimamento da postura social do cidadão. O responsável quer também o envolvimento da Igreja e das famílias no combate aos crimes sexuais e violentos. Pretendemos renovar o papel da tecnologia social, da Igreja, na ameaçação dos conflitos com a organização social destas militares de uma das, visando a promoção do estímulo de violência sexual, robos, furtos e vandalização dos bens públicos, atuações físicas, consumo de drogas, uso assistido de vidas autócteis e outras cáticas e ícidas, realizando o diálogo que aconcorda e ocorre a solidariedade social e espiritual. O ministro do Interior, Eugênio Laburinho, sobre a garantia da ordem e tranquilidade das ações relacionadas à manutenção da paz e segurança social em todo o território nacional. Seguimos, a saúde é um dos principais ativos para as populações. A sua conquista implica conhecimento, investimento, educação e organização. É neste sentido que a presidente da Associação Semana Rosa, Dalila Prata, afirmou que a instituição que lidera está focada em criar programas de luta contra o cancro da mama e outras doenças e uniu-se ao Instituto Nacional de Luta Contra o Câncer para facilitar a vida dos pacientes. Nós juntamos e resolvemos criar a Associação Semana Rosa Angola que desde 2017 trabalha diretamente com o Instituto Angolano de Controlo do Câncer, que é o único no país, fazendo um apoio não só aos doentes, como às suas famílias, porque sabemos que o câncer não afeta só a pessoa que está a viver com o câncer. De uma outra forma, acaba por afetar também toda a família que, de uma forma emocional, acaba por viver com aquela pessoa o que está a passar no momento. Então, em suma, mas nós não trabalhamos só com o câncer. Temos estado a trabalhar também com doenças do fórum psicológico e mental e com várias outras patologias que sentimos precisam de um apoio e de uma ajuda. Dalila Prata disse ainda que muitos não aderem ao tratamento por falta de informação. Nas nossas ações de rastreio, principalmente nas comunidades, nos mercados, nós encontramos pessoas que não sabem o que é. É muito difícil tu chegares para uma mamã com uma certa idade e dizer que o médico tem que apalpar a sua mama para poder identificar se tem uma doença, se tem um nódulo. E os resultados dessas ações são alarmantes. Nós vamos para uma ação de rastreio e encontramos muitos casos, alguma resistência das pessoas, porque, infelizmente, algumas pessoas ainda preferem ir para os tratamentos tradicionais e só em último caso, a que recorre ao Instituto Angulano de Controlo do Câncer. E os casos que o Instituto recebe são casos não são só avançados, são muito, em estado muito avançado. Que, infelizmente, em alguns dos casos é quase impossível salvar a pessoa. Então, falta muita informação, falta ainda muito apoio, muitos meios. Gostaríamos que tivesse um Instituto em cada província, só existe um no país, com os leitos que tem. Agora, imagina responder a todo o país. Então, a situação ainda é delicada. Angola tem feito uma trajetória para a maturidade do seu sistema de saúde, onde surgem vários desafios, entre os quais as doenças oncológicas, que, segundo a médica radio-oncologista Isabel Wunda, têm sido bem controladas. O controle do câncer em Angola está a ser bem feito, porque nós passamos por informar, mobilização, consciencialização da população a nível em geral, não só na cidade de Wanda, como nas províncias, zonas urbanas, zonas rurais, não é? De forma a chamar a atenção, não é? Do que o câncer existe e é uma doença terrível que mata e, quando diagnosticada precocemente, tem cura. O câncer é uma doença silenciosa, mas violenta e, para os especialistas, se for diagnosticado precocemente, tem 99% de probabilidade de cura. A cidade de Luanda tem, desde domingo, a Rota Turística Luanda-Cacoaco, um projeto que visa a realização de visitas em vários locais, como o Museu Nacional de História Militar, Fortaleza de São Miguel, Museu da Moeda, Igreja da Nossa Senhora de Nazaré Campo de Futebol Mário Santiago, a Mulemba Uangola, Uaxangola, a Feira do Artesanato, o Sítio Histórico do Kifangondo e outros. As visitas enquadram-se nas festividades do aniversário da cidade a assinalar-se nesta quarta-feira, 25 de janeiro. No quadro das celebrações, serão homenageados alguns cidadãos cujo contributo na vida social, política e económica da cidade é notável. Uma gala a ser realizada nesta quarta-feira. Agora, política de Angola e do mundo. Os deputados da Assembleia Nacional apresentam no Parlamento preocupações em torno da melhoria das condições de vida dos angolanos. As inquietações dos deputados são apresentadas no quadro da recolha de contribuições para o melhoramento da proposta do Orçamento Geral do Estado que é discutida na Assembleia Nacional. O custódio Jacinto está na Assembleia Nacional acompanhar de perto. Custódio, boa tarde. Boa tarde. Está na Assembleia Nacional o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e Ministros da Equipe Económica e do Setor Real da Economia para responder às inquietações dos deputados no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado 2023. Nesse momento decorre a sessão de perguntas por parte dos deputados. Outros aproveitam a presença de membros do Executivo para apresentarem sugestões ao Governo para melhorar a proposta do OGE para este ano económico. As questões giram em torno do melhoramento das vias de acesso para o escoamento de produtos do campo para a cidade, construção e reabilitação de estradas primárias, secundárias e terciárias, construção de escolas, hospitais. Os deputados perguntam também sobre a construção de centralidades em todo o país, bem como a promoção para a empregabilidade. Para responder a estas questões estão presentes os Ministros das Finanças, da Economia e Planeamento, da Energia e Águas, das Obras Públicas, dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, da Cultura e Turismo, dos Transportes, do Ambiente e o Ministro da Agricultura e Florestas. De acordo com o programa, o Ministro do Estado para a Coordenação Económica deverá ser o primeiro a responder às perguntas dos deputados e, de seguida, a Ministra das Finanças, Vera Daves, da Assembleia Nacional, para o Jornal da Tarde, Custódio Jacinto. Aqui o jornalista Custódio Jacinto sobre a atividade na Assembleia Nacional, onde os deputados apresentam no Parlamento as preocupações em torno da melhoria das condições de vida dos angolanos. E seguimos com o objetivo de aprofundar a cooperação militar entre a Índia e a Sérvia. Uma delegação angolana, chefiada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, trabalha desde 21 até 28 do corrente mês nos dois países. A Casa Militar informa que a delegação integra o Secretário de Estado para a Indústria Militar do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. A delegação angolana vai manter encontros com altas chefias militares e empresas da indústria de defesa e serão tratadas questões no domínio da assistência e modernização da técnica militar e de segurança cibernética. Agora vamos voltar ao assunto sobre a suspensão da reunião que haveria de acontecer entre o CIMPROF e o Ministério da Educação. foi suspenso o encontro entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional de Professores que estava previsto para hoje. De acordo com o secretário-geral do CIMPROF, Admar Ginguma, a suspensão do referido encontro foi feita por solicitação do Ministério da Educação por alegadamente não ter chegado a nenhum entendimento com os outros departamentos ministeriais. O Ministério da Educação solicitou o adiamento do encontro sob a ligação de que o Ministério não tenha conseguido chegar a um entendimento com os outros departamentos ministeriais, as finanças do MAPTES, relativamente às questões que estão sob a mesa, essas questões fraturantes que não têm ainda entendimento. E uma dessas questões é exatamente a questão do subsídio de inovação pedagógica de 22% que será crescido, permitirá que nós tenhamos uma aposta de subsídio de 45% para os técnicos superiores e 50% para os técnicos médios, já que atualmente estamos entre 23% e 28%. Admar Ginguma disse ainda que o valor proposto atualmente ainda fica quente das expectativas da classe. Um técnico médio desce em terceiro grau, sete vezes ganha agora 117 mil quangas, salário líquido. Se lhe fossem adicionados mais de 22% do subsídio de inovação pedagógica, o salário iria até 160 mil quangas. Portanto, não é um pulo significativo, mas na verdade haveria aqui um ligeiro aumento. Isso está muito aquém daquilo que seria expectável como salário do professor. Ouvíamos o secretário-geral do CIMPROF, Admar Ginguma. Foi suspenso o encontro entre o Ministério da Educação e o Sindicato Nacional dos Professores, que estava previsto para hoje. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Às 12 horas e 14 minutos seguimos. A partir de agora, os bancos comerciais angolanos vão passar a conceder mais créditos à economia. A Boa Nova é o resultado da redução das taxas de juros de referência, medida adotada pelo Banco Nacional de Angola e que visa incentivar gradualmente o aumento gradual da concessão de mais créditos ao setor empresarial. Para o economista Mário Saveto, a decisão do Banco Central foi acertada e poderá impulsionar a atuação dos empresários. Acreditamos que foi uma medida justa, porque entendemos que com aquilo que foram as medidas anteriores, dos 19,5%, que tendem agora a baixar para 18%, entendemos que é uma perspectiva redutiva e positiva, porque ajuda de que maneira o equilíbrio do nosso sistema monetário e do próprio banco comercial. Qual é a intenção e o impacto que pode ter? O impacto e a intenção vai ser sempre uma mais-valia. Poucos bancos precisavam ter uma redução da taxa. Essa taxa básica, quando oscila de 1,5%, é interessante. Os bancos conseguem ceder créditos e concessão de crédito às empresas, às singulares, ao Estado, com uma taxa mais baixa, porque elas sobrevivem da Estado. E na aceleração ao processo de concessão, de financiamento, os setores produtivos, com destaque para a agricultura e industrial, devem ser priorizados. Por outro lado, a economia recomenda o BNA a fiscalizar o cumprimento da medida por parte da banca comercial. É com muita tristeza, que devo dizê-lo, mas importa que revemos muito o setor da agricultura, do comércio e da produtividade. Vamos falar do setor industrial. Porque o normal é que tínhamos de rever a modalidade do nível baixo de importação e pensamos nas exportações. E para pensarmos nas exportações, temos que produzir. É muito importante que os bancos cedem aos setores industriais, do comércio e setor da agricultura. Estratégia. Porque a agricultura fomenta o bem-estar, o crescimento e o desenvolvimento social. O Banco Nacional é o órgão reitor e coordenador da economia angolana. Vamos aqui ser mais pragmáticos. E exigimos também à própria comissão que depois faça o inquérito e fiscalize. Nós temos de ver, porque muitos dos casos que têm havido, de um lado entendemos que era muito mais burocrático. Mas se o banco, a mãe, estabelece, faz a abertura e mostra as facilidades, não tem por que os bancos comerciais não darem crédito aos utentes, às empresas, àqueles que mais precisam. Economista Mário Saveto. De acordo com o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Maçano, que falava no final da reunião do Comitê de Política Monetária do BNA, foram reduzidas a taxa básica do juro, BNA, de 19,5% para 18%, a taxa de juro de facilidade permanente de cedência de liquidez de 21% para 18% e a taxa de juro de facilidade permanente de absorção de liquidez de 14%, ou seja, de 15% para 14%. Chegou a hora dos destaques do desporto. 50 atletas de diversas modalidades em ambos os sexos participaram neste sábado em Caxito, província do Bengo, num festival de demonstração do ato central do Dia Nacional dos Desportos, que hoje se assinala. Liderada pela Ministra da Juventude dos Desportos, Palmeira Barbosa, a atividade contou com jovens atletas das modalidades de futebol, judo, esgrima, capoeira, jiu-jitsu e jogos tradicionais. E no basquetebol, no Dia Nacional dos Desportos, amantes da modalidade voltam a brindar com o clássico Petro vs Interclube. E no desporto internacional, Senegal e Côte d'Ivoire estão nos quartos de final do Chane, que decorre na Argélia. Mais desporto, daqui a pouco, no Grande Jogada. E agora, a notícia. O Mundo em Notícias. O Mundo em Notícias. O governo militar do Burkina Faso ordenou que centenas de soldados franceses deixassem o país dentro de um mês. A emissora nacional, RTB, fez o anúncio neste sábado, onde cita a Agência de Informação do Burkina Faso. Mais dados com Edna Firmino. A agência de notícias disse que a decisão foi tomada na passada quarta-feira, 18 de janeiro, para acabar com a presença de militares da França em solo burkinense. A medida ocorre cinco meses depois que a França completou a sua retirada do Mali depois de nove anos a lutar contra rebeldes islâmicos ao lado de tropas regionais. Mais de 60 anos após a independência de Burkina Faso, a França manteve fortes laços econômicos e de ajuda humanitária com a sua ex-colônia. Tulane Maseko foi morto a tiros no sábado à noite na sua residência. Ele era um advogado de direitos humanos e opositor influente em Suatini, país da África Austral, confirmou neste domingo a sua formação política. Tulane Maseko, de 52 anos, foi morto por homens armados que dispararam sobre ele pela janela quando estava em casa com a sua família, disse o secretário-geral da coligação que foi fundada por Tulane Maseko. Onze pessoas morreram, incluindo duas crianças, no incêndio que envolveu uma carrinha na província central tailandesa de Nekong Ratchima, informou hoje a polícia citada pela AFP. O incidente ocorreu sábado à noite, numa via rápida, quando o veículo que transportava 12 pessoas para Bangkok saiu da estrada e embateu nos separadores centrais, de acordo com o coronel de polícia, Ingeus Poldege. De acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, em 2019, a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito na Tailândia é o dobro de que se registrou no sudeste asiático. Agora vamos para outras notícias. Recebeu e recebe todos os braços abertos, não importa a cor da pele, a estatura nem a origem. Para eles são todos bem-vindos. Apesar das dificuldades que enfrenta, dá a todos que em si confiam a oportunidade de ver o sol brilhar, de buscar meios para o autossustento, pois é tida como esperança para dias melhores. Ela é Luanda, a capital de Angola, fundada em 1576, com o nome São Paulo de Luanda. Hoje é um espaço territorial que diariamente enfrenta muitos problemas, como segurança, saneamento básico, fornecimento de água, acesso ao sistema de educação e aos cuidados de saúde e outros. No quadro do aniversário da cidade que assinala nesta quarta-feira, 25 de janeiro, a Girasol FM traz uma série de reportagens sobre algumas dificuldades vividas por quem vive e possíveis soluções para a melhoria das condições de vida. E começamos pelo setor da saúde. A falta de condições de trabalho, luvas, medicamentos, profissionais de saúde, o tempo de espera para o atendimento e as enchentes nas unidades hospitalares são as principais preocupações dos cidadãos ouvidos pela rede de Girasol na capital do país. Mais dados com o repórter Paulo Mateus. Estes problemas nas unidades hospitalares em Luanda acontecem com maior frequência nos centros e postos de saúde. Por exemplo, no centro de saúde de Paz, de Ungola, Quiluange, e no posto de saúde do Compão, do Distrito Urbano, 11 de novembro, ambos do município do Cazenga, os cidadãos pedem mais atenção à saúde. Precisa de médicos e boa assistência também. A farmácia aqui está fechada, não tem medicação. O governo podia olhar mais do nosso lado, pelo menos podia nos meter no hospital como fosse o Cajueiro. Tem aqui espaço grande. É o atendimento que não está saudável. E falta de medicamentos, eu vim fazer aqui a revisão, mas é uma luta enorme. No hospital não tem nada, não tem nada, nem luvas, a pessoa tem que comprar. Eu até queria saber se essa farmácia que está ali se pertence ao Estado ou não. No centro de saúde do Bita Cacate, no município de Belas, diariamente mais de 100 pessoas são atendidas por apenas 17 enfermeiros. Os moradores estão agastados com a situação. Mas só faço consulta no hospital do Cacate, porque no hospital do Progresso, na área do Progresso não temos hospital estatal. Faltam pelo menos mais laboratórios para fazer os análises clínicas. Só fazem consulta perguntando na boca. As únicas falhas são na maca do medicamento. E no laboratório, pelo menos energia, já é maneira um hospital do Estado sem energia. Como é que vão fazer um análise e queografia? Dois meses que eu não fui consultada, porque quando eu vim aqui não tinha luz, tinham que ligar o girador, a vez do girador tem problema. E o diretor do centro de saúde, Joaquim Rodrigues, fala da demanda, já que trabalham oito horas por dia. Os casos mais frequentes aqui no centro do Bita Cacate, em primeiro lugar está a malária, as infecções da pele, doenças de síndrome respiratório, e as DDAs, que são as diárias agudas. De má nutrição não temos tanta frequência. Diariamente, às vezes, um ou dois. Um cálculo mensal pode chegar a ter dez pacientes, em caso de má nutrição. Por dia, nós atendemos em média 100 a 120, mas de malária pode aparecer 50, 60 doentes. Percorremos cerca de seis quilômetros do Bita Cacate até ao Bita Tanque, no posto de saúde, onde não tem ambulância e nem medicamentos. E os cidadãos lamentam por esta situação. No hospital não tem medicamento. A pessoa vai no hospital, chega no hospital, vai lhe dar solicita, não tem medicamento. Daqui até Luan, no Gelal, até aqui, a pessoa está doente, vai chegar aí. Chega no caminho, morreu, olha aqui mesmo. Muitas pessoas que estão inteiras mesmo lá, é aqui mesmo, no cemiteiro. A senhora está passando mal, pelo caso de nascer. Se não tem dinheiro, não tem carro. Anote, vai passar, vai encontrar onde? Para te levar no hospital. A pessoa mora mesmo. Para o técnico de saúde, Gabriel Eduardo, um dos responsáveis do posto, a situação está difícil, porque diariamente, com apenas três enfermeiros, atendem mais de 180 pacientes. O posto não está a aguentar a demanda. Aqui precisa mesmo um centro de saúde, aqui no Bita Tanque. Por dia, às vezes, nós atendemos 190 a 200 pacientes. Malária, às vezes, por dia, podemos atingir até 90 casos por dia. As doenças diarreia aguda, as doenças respiratórias agudas e a febre tifoide, nós aí, como técnico, temos que dar um 500, 500, 500, 500 para alugar um carro para levar até lá, o Hospital Geral do Camama. Você faz a receita, entrega no paciente, na presença mesmo do técnico, o paciente está chorando, porque não tem onde ele tirar, em breve, um mil e quãozão, um cem quãozão, para ir comprar na farmácia. Para a resolução destes problemas, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, defende mais financiamento por parte de outras instituições, porque o dinheiro recebido do governo ainda é insuficiente. Neste momento, o maior financiador da saúde é o Estado, mas temos que encontrar outras formas, como participação, seguros públicos de saúde, parcerias público-privadas. Estamos em progresso e estes valores ainda precisam de ser melhorados. E no Orçamento Geral do Estado deste ano, que conta com mais de 20 bilhões de quãozas, o setor da saúde conta com 1,3 bilhões, no qual a província de Luanda é uma das beneficiadas. A reportagem de Paulo Mateus sobre as preocupações dos luandenses sobre o setor da saúde na capital do país, que completa mais um aniversário no próximo dia 25. E vamos continuar a falar sobre Luanda. Francisco Soares, o que é que teremos amanhã? Sim, amanhã vamos falar sobre as preocupações quanto ao setor da saúde na capital do país. Vamos trazer, da educação no caso, vamos trazer algumas incidências, algumas possíveis soluções nesta área e para trazer a boa informação para os nossos ouvintes. Então, já sabe, fique ligado a 102.7, Rádio Girasol. Você vai saber mais sobre o que acontece aqui em Luanda. E assim que chegamos ao fim deste jornal, por isso vamos recordar o que foi destaque. Ministério da Educação e Simprof suspende o encontro por alegada falta de entendimento com outros departamentos ministeriais. Reabilitação das vias para o escoamento de produtos do campo para a cidade entre as principais preocupações dos deputados. Do desporto, noticiamos, Angola celebra hoje o Dia Nacional dos Desportos. Estado das Infraestruturas Desportivas preocupa a ministra do setor. Na atualidade internacional, líder militar do Burkina Faso exige retirada das tropas francesas do território burkinabe. Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, que teve a garantia técnica do António Cariato. Editou este jornal a Janete Meio Dia e apresentaram a Celestina Zola e Francisco Soares. Boa tarde. A Girasol FM apresentou Jornal da Tarde. Girasol FM A Gira-oo